LMA ONU COMPRODUZIL É PORRADEIRO Meu irmão fazendo dinheiro na esquina da boca essa porra é vicente Meu irmão passando de bonde com vários fuzil parece alegorinha Dois tiros, dois, dois tiros, dois tiros Essa porra não é teste Não é trovoada, é o Waka cantando Mas que o Caetano, mas quer ir ver o tiro Trajado de dois junto da seleção Só no tênis tem pra mais de dobarão As piranhas joga na minha cara Se eu passo de F800 fumando balão Ela sempre vai me ver trajada e cheiroso Seja em dia de baile ou não É que a firma do mano tá rica porra 23 são vários bagulho na média São vários investimentos Mas é um dinheiro pra curar minha mente Tirando minha mente pra fazer dinheiro Colômbio eu chamei ele de anti estranho Dois tiros, só os puros verdadeiros Meu mano na pista tá teste Fazendo dinheiro, dinheiro Meu mano fazendo dinheiro Na esquina da boca essa porra é vici Meu mano passando de bonde Com vários fuzil parece alegor Dois tiros, dois, dois tiros, dois tiros Essa porra não é teste Não é trovoada, é o Waka cantando Mas que o Caetano, mas quer ir ver o tiro Os cria gostam muito de fumar barão Pega forte direto do quilo Cê é a ordem do patrão Ninguém vai meter a mão Dessa vez ninguém pode dar tiro Não arrumar confusão pra não ficar feirão Tem que deixar o chão do baile lento Tem que pegar visão Cada alugo, uma gestão Cada firma tem seu próprio índio Botando a vibe na pista Levando crime na risca O som tá rajando na porra A boca hoje quer ser artista Quem disse que não podia? Mostra que é possível essa ponte A bala come Revolta e ódio consome Dia foi feita pra homem Não mexe com a minha troca Vem com a minha fã No testão peito do super homem Meus mano na esquina Fazendo dinheiro com trap Mano essa porra vici Nós tá enriquecendo E permanecendo no mesmo céu Eles tão falando quem diria Vai tá eu e meus cria pelo quadrado Mandado de longe nós à vista Só o menor bom que demonstra A purgada no ato A doutrina é anti-covardia Pra chegar aqui não foi fácil Fugir de laços e vários livramentos Que não já passou Hoje até em outro estado É cobiçado e muito querido Não sei se eu sou escolhido Eu sei que eu fiz minha parte Eu vou indo e conquistando Sem perder a humildade Trabalho e vai chegar a sua hora Saiba no que é tarde Só vai viver quem se arrisca Não seja um covarde Meus mano fazendo dinheiro E saindo da lama Essa porra vicia Ele é criminoso O amor das bandida E tem o respeito dos cria Andava na pista A pé conhecia geral Famoso correria Hoje tá forte Ganhou condição E tá puxando bonde Dessa alegoria Meus mano fazendo dinheiro Na esquina da boca Essa porra vicia Meus mano passando de bonde Com vários fuzil Parece alegoria Dois tiros Dois tiros Essa porra não é teste Não é trovoada É o aka cantando Mas que o Caetano Mas que é a Ivete Ou seja Eu acho que é istir o teu